E atenção, hein? Hoje acontece a sétima edição da Feira Segura, que a partir de agora é permanente. Produtos direto do produtor rural com qualidade e preço mais em conta. Confira. Laine Domingos, de 23 anos, é uma pequena produtora rural. Ela faz parte da agricultura familiar que vive no Cinturão Verde de Três Lagoas. No sítio, ela produz alface, rúcula e outras folhagens e também legumes. Antes da pandemia, ela entregava 50 quilos de folhagens e legumes para as escolas do estado e atendia alguns restaurantes. A renda não era muito, mas dava para atender a família. Conforme a gente trabalhava mais, a gente conseguia sim. A gente não conseguia sobreviver só disso, só do estado. Mas a gente conseguia correr atrás de um comércio, de uma quitanda, de um mercadinho. A gente estava sempre correndo para trabalhar, para manter. Assim como Laine, o Sindicato Rural de Três Lagoas também assiste outras famílias que vivem da agricultura familiar. Com a pandemia, o Sindicato Rural se sensibilizou com esses pequenos e médios produtores e promoveu a Feira Segura, que a partir de agora é feira permanente. A principal necessidade é para o atendimento dos pequenos e médios produtores que tem aqui no nosso município. Tem o pessoal dos assentamentos, que nós temos que fazer essa atenção bastante grande, que por causa da pandemia e com o fechamento de alguns restaurantes, com a diminuição de frequência desses restaurantes e alguns self-services de lanchonetes, houve a redução de frequentadores da qual eles faziam a comercialização dos seus produtos. Então, esses produtos que estavam sendo produzidos nesses assentamentos, no Cinturão Verde aqui do nosso município de Três Lagoas, estavam com problema de escoamento, nós resolvemos trazer aqui para dentro do Sindicato Rural, acreditando que aqui seja um bom ponto de apoio para esse produtor e ele possa oferecer para o público vários produtos de muita qualidade, que é o que eles têm aqui ao redor do nosso município de Três Lagoas. A feira acontece no Sindicato Rural de Três Lagoas. O diferencial são os produtos agroecológicos e também orgânicos. Além disso, o consumidor irá comprar diretamente do produtor rural. Famílias como o da Dona Elaine são assistidas por profissionais para produzir alimentos com alta qualidade. E esses produtos são comercializados na Feira Segura, que acontece todas as sextas-feiras, das 16h às 20h, no Parque de Exposições do Sindicato Rural de Três Lagoas. Sim, todos esses produtores, eles são atendidos pelo SENAR, que tem uma parceria com o Sindicato Rural. Então, existem os assistentes técnicos em hortifruticultura, que fazem essa assistência técnica mensal nos assentamentos e no Cinturão Verde, e alguns produtores independentes, para que eles possam realmente fazer um produto de qualidade e que tenha a sua qualidade garantida. Nós, aqui do Sindicato Rural de Três Lagoas, também temos a nossa vitrine tecnológica em hortifruti, da qual o produto é selado. Então, você tem, com o QR Code, você consegue saber que dia que foi plantado, quais foram os tratamentos que aquela planta teve, para que se você tenha realmente toda a segurança, por isso, inclusive, friso, que é a nossa Feira Segura de Três Lagoas. A Feira Segura oferece, além de alimentos como mel, carne, folhagens e legumes, tudo produzido na nossa terra, além de outras mercadorias, como artesanato. E com a pandemia provocada pela Covid, a Feira Segura se tornou, para os pequenos e médios produtores, uma ótima oportunidade de comercializar em suas produções. Uma oportunidade, porque quando chegou a pandemia, tudo parou. O primeiro a parar foi as escolas, que a gente conseguia manter. E escola parou, o restaurante também acabou, o pessoal se recolheu muito, então, além de perder muito produto, a gente ainda ficou também naquele balanço, porque a gente vende para a gente poder comer. Então, assim, deu aquela balanceada, bastante. Mas, com a oportunidade da Feira Segura, a gente conseguiu manter a casa, a gente conseguiu manter os produtos, não perdemos mais. Então, a gente consegue, toda semana, estar tirando sempre ali do que a gente planta, do que a gente produz. Hoje, vocês realmente vivem da agricultura familiar? Literalmente, a gente sobrevive com a agricultura familiar, com aquilo que a gente planta, com aquilo que a gente produz. A gente produz e repassa e vende, é aquilo que a gente tira no dia. A feira também atende todas as normas de biossegurança, para que os consumidores possam ir até o Parque de Exposições, comprarem seus produtos com toda a segurança. Isso, exatamente. O Parque de Exposições é conhecido aqui, o Sindicato Rural, na Avenida Arnulf Marques Leal, 1850. Então, a gente é conhecido aqui como Parque de Exposições. Então, o portal de entrada do Sindicato Rural fica aberto, tanto pela Egídio Tomé, quanto pela Arnulf Marques Leal. E a gente vai estar aqui todas as sextas-feiras, de 16 às 20 horas, para poder melhor atender. São pavilhões que ficam no fundo do Parque de Exposições, alguns pavilhões que nós tínhamos para gado de exposição. E com a possibilidade de utilização para a feira segura, nós aproveitamos esse local adequado, que é sombreado, tem água. Então, é um lugar bastante agradável, que realmente a população pode vir com criança, pode vir com cachorro. A gente tem aqui o aferimento de temperatura, tem o álcool em gel para poder fazer a higienização. O pessoal foi treinado para poder ter essa higienização na entrega do seu produto. Então, realmente é uma feira bastante segura, que a gente aguarda a população aqui de Três Lagoas.